Bom dia! Continuamos aqui no mesmo camping, nas redondezas de Hamburgo. Nem parece estar na Alemanha, sabe? Porque a gente não saiu daqui, então eu não vi as coisas ainda. Então eu tô me sentindo, sei lá, como se estivesse na Holanda ainda. A gente ficou aqui no camping praticamente o tempo todo. Um dos dias a gente saiu pra andar de bicicleta aqui na região. Eu fui vestir alguma coisa diferente, bonita, pra mostrar. Mas assim, não tinha muita coisa, gente. Continua tudo muito parecido com o que a gente já viu antes. Eu fui um dia sem a câmera e falei, se for legal, eu vou trazer a câmera depois. Mas, assim. E o tempo super instável, assim como estava na Holanda. Já acostumamos, sabemos que daqui pra cima vai ser disso pra pior. Agora tá sol, ó. Sol, mas tem umas nuvenzinhas lá. Tá vendo um descampado ali na frente? De vez em quando vem uns boizinhos ali. Deixa eu explicar. Lembra que eu falei que achava que tinha um parque aqui em volta? Eu achei que era um lugar mais natural e tal, mas não é. É uma espécie de zoológico. É um zoológico mais aberto, assim, sabe? Esse tipo de atração não me interessa muito. Eu já fui uma pessoa de gostar de zoológico, gostar de ir no circo ver os animais. Mas conforme eu fui amadurecendo, ficando mais velha, eu comecei a ver que às vezes isso não era tão legal assim. Aí meio que não tenho mais vontade de ir, sabe? Nunca diga nunca. Não sei se eu nunca mais vou em nenhuma coisa dessa, assim, de zoológico, de circo. Mas, tem que falar que não me apetece mais, assim. Em aquário eu ainda vou, sabe? Tipo, a gente for ano de Lisboa. Vou, mas já não vou como antes também. Mas enfim, aqui do lado é uma espécie de zoológico. Eu tô com um folhetinho aqui, vou mostrar pra vocês. Bem aqui do ladinho do camping mesmo. Às vezes a gente até escuta alguns animais que são mais barulhentos. Então, tem uma entrada aqui e tal. E depois você pode ir caminhando por tudo isso aqui. Só que os animais não ficam exatamente em jaulas, sabe? Eles ficam numa área um pouco mais solta, assim. Claro, aqui tem um urso. O urso deve estar num lugar bem fechado, né, gente? Porque é um urso. Mas aí tem também boi, ó. Esse boi que vem aqui, pertinho. Eles abrem o portão ali e eles vêm pastar aqui do ladinho. Aí tem lobo. Ontem à noite a gente escutou os lobos. É muito assustador. Tem um burrico aqui. Ah, gente. Bichinhos, bichinhos. Tem uma espécie de cabra. Isso aqui não é cabra. Isso aqui? Será que é uma cabra? Aqui tem ovelha. Enfim, não sei nem se vocês estão vendo, porque às vezes essa câmera aproxima um pouco e ela desfoca. Como é bem aqui do lado, o dia que a gente estava de bicicleta, a gente foi só até ali a entrada. Tem um monte de lugar para estacionar e tal. Acho que é super movimentado. Ainda mais agora nas férias que o pessoal traz as crianças. O camping é parte desse parque. Acho que é por isso que eles fazem um preço mais barato. Estava a área aqui e resolveram fazer um camping, porque eu acho que o que dá grana para eles mesmo é o parque ali, o zoológico, o Wild Park, como eles chamam, que seria um parque selvagem. A gente gostou muito aqui do camping. Não tem internet. A gente teve internet só no primeiro dia, mas eu acho que era a internet ali do parque. Daí te dá umas horas, sabe? Depois corta a sua conexão. Não conseguimos conectar mais. Mas o banheiro é super limpo. A moça vem limpar todos os dias. Tudo certo, assim. Chuveiro de apertar, sabe, que dura 5 segundos a água. Você aperta, 1, 2, 3, 4, 5, pfff, acaba sem ficar apertando. No geral, lugar super agradável pelo preço que a gente pagou, 18 euros, vale super a pena. Só que está longe da cidade, né? 20 e poucos quilômetros. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós estamos mudando para um estacionamento lá no centro de Hamburgo. Lembra aquele estacionamento que a gente ficou lá em Milão? Eu não sei se vocês vão lembrar, que não é um camping, né? É um lugar que você vai e estaciona. Aí tem banheiro, tem chuveiro. Mas não é uma área verde, legal, assim, de ficar. É um lugar para você ficar, para você ir visitar a cidade. A gente vai sair daqui daqui a pouco, já são 11 e meia da manhã. E vamos mudar lá para esse estacionamento. Ok? A minha intenção é visitar Hamburgo amanhã e filmar Hamburgo e fazer um vídeo separado. Eu não sabia se eu ia fazer, mas aí eu comecei a pesquisar sobre a cidade e achei que poderia ser interessante. Então, será um vídeo separado. Eu acho que deve ter gente que chega aí e não entende esse negócio do vídeo separado, né, gente? Será que tem gente ainda que chegou aí e não está entendendo? Enfim, deixa eu explicar rapidão aqui. Quando a gente chega em umas cidades maiores, assim, ou mais turísticas, eu gosto de fazer um vídeo separado da cidade que eu postarei no futuro. Demora muito? Sim, demora muito. Por quê? Porque eu sou só uma e eu tenho que dar conta de todos esses vlogs, uns outros videozinhos extras que eu faço. E eu não consigo ter tempo para editar esses vídeos. Então, eu vou editando, assim, muito devagar quando sobra um tempinho. O próximo que virá é de Cardiff, que é a capital do país de Gales, depois Liverpool, depois Glasgow, tá? Já dei um spoiler dos próximos vídeos. Mas, Hamburgo ou outros lugares que a gente filmou vai demorar muito ainda. Mas é assim que funciona aqui. Me desculpa, né? Nunca menti para ninguém. Sempre falei que era assim. Marca, não quis falar bom dia para a câmera hoje. Ele tá vindo agora só porque eu falei. O seu cara de pau. Hã? Você é um cara de pau. Eu falei para ele, você quer falar bom dia? Eu vou falar bom dia. Ele falou não. Aí agora, só porque eu falei que ele não quis falar bom dia, ele veio aqui com esse sorrisinho. Dá um bom dia na maior cara de inocente. Eu falo com vocês lá do estacionamento em Hamburgo. Eu falo com vocês lá. Nós chegamos aqui no estacionamento e parece que está lotado. O Mark vai só lhe perguntar. O que foi, né? O que foi? Mas tem um outro que fica um pouco mais fora da cidade. Então, talvez a gente vá para lá e a gente espera um ou dois dias lá e depois a gente vem para cá. Porque aqui é muito fácil para ir visitar o centro da cidade, entendeu? Muito. Porque a gente está no centro. Dá dois quilômetros caminhando da parte central, onde estão os pontos turísticos. Está cheio. A gente pode voltar amanhã. Então, a gente vai para outro e amanhã a gente volta. Vários motorhomes estacionados. Olha, para cá, para cá. E um chegando aqui. Mas avisa ele que... Ih, tio, pode ir embora. Segue a gente. Vem comigo que eu te explico o meu caminho. Chegamos no outro lugar. Aqui é um lugar mais estranho. Com um trailer abandonado. Mas é aqui mesmo que acho que a gente vai ficar essa noite. A gente vai ficar aqui mesmo. 24 horas custa 12 euros. A gente paga aqui na máquina. Se sair isso aqui vale, então, por 24 horas. Acho que amanhã de manhã a gente já sai daqui para tentar ficar lá no outro. Meio estranhão, né, gente? Meio estranhão, assim. Mas não tem perigo. Aqui as coisas são bem seguras. Mas é que tem uns trailers aqui com cara de abandonados. Essa galera que está aqui, eu não sei. Assim, às vezes a gente chega nos lugares e tem ciganos. A gente vê ciganos por aí, é normal. E eles andam de trailer, assim. Normalmente uma van e um trailer. Olha o trem. Só que não são ciganos aqui. Porque eu vi ali, não são ciganos. É a galera que, sei lá, mora aqui. Não sei. Alguns desses trailers, nem parece que tem gente dentro. Mas tem. Muito estranho. 12 euros. Aí acho que se for tomar banho, tem que colocar a moedinha de 20 centavos para conseguir abrir a porta. Daí, né, de onde vai para o chuveiro. Acho que é aí, gente. Nem sei ali, porque eu não fui usar ainda. Para a eletricidade, paga 1 euro. Só que eu acho que alguém saiu e deixou a eletricidade dela. Que a gente ligou, já tinha eletricidade. Vamos ficar aqui até amanhã. E a nossa tática é tentar sair daqui amanhã bem cedo para conseguir um lugar lá no outro estacionamento. Eu queria visitar a cidade amanhã. Mas agora com esse rolo, que a gente não conseguiu ficar lá, talvez eu deixe para visitar a cidade no domingo. Mas beleza, tá bom? Eu volto para falar com vocês e falar o que está acontecendo. Está chegando várias pessoas aqui. Depois que a gente chegou aqui, acho que já chegou três motorhomes. Um veio aqui, deu uma olhada, se tem uma pescoçada, viu o estado do lugar e foi embora. Eu acho que eles vão tudo lá no outro estacionamento. Aí está cheio, eles correm para cá. Só voltando aqui para mostrar o negocinho para vocês. Eu fiquei editando um negócio ali, um vídeo. Um negócio, um vídeo, né? E o Mike veio trazer a laca para passear. Ele falou que tem um rio que passa aqui e que tem uma espécie de prainha, assim, com areia. A gente está indo ali dar uma olhada. Aliás, ele já veio, né? Eu que estou indo ali dar uma olhada. Daí eu trouxe vocês comigo. E aqui passa o trem nessa ponte. Daqui a pouco vai passar o trem barulhento aqui. Vamos ver. Vai ficar muito longe para vocês verem aqui na câmera. Mas está vendo lá, ó? Eu falei, o que é aquele homem em pé, naquela boia? Não sei se dá para ver, gente. Lá no rio, ó. A gente chegou à conclusão que é uma estátua. Porque não se mexe, gente. E, sei lá, a gente está na Alemanha, né? Se fosse alguma coisa, eu já teria um helicóptero salvando o cara. Com cinco barcos em volta. Sei lá. Aqui é uma espécie de prainha, olha. É a praia da galera de Hamburgo. Por aqui passa o rio Elba. E daí tem uma parte aqui que ele se divide em dois. Então esse aqui seria o Elba Sul. Aí tem um outro que passa, sei lá, para que lado, que é o Elba Norte. É uma estátua mesmo. Não é um cara empolerado lá no negócio. Eu olhei e falei, nossa, um cara. Como é que ele está seco? Porque dava para ver. Vem! Que a camisa estava tipo seca, de calça e camisa. Aí a gente descobriu que é arte. Um cara lá, um artista, que colocou esse boneco, essa estátua lá. Vou mostrar no telefone do Mark, que ele abriu ali. Que deu mais fácil, né? Porque eu não sei se vocês vão conseguir ver nadinha aqui nessa câmera. E estava longe também. Para conseguir ver aqui, ó. Olho nu estava difícil. Dá para ver? É alguma coisa mais ou menos assim, ó. Aí esse artista faz uns negócios assim. De madeira. Acho que é de madeira, ó. Esse aqui é outro. Abre! Abre! Que está em outro lugar. Quase nove da noite. Agora eu vou preparar uma salada aqui para a gente comer. E eu falo com vocês amanhã de manhã, na hora que nós estivermos saindo. Um beijinho. Até amanhã. Bom dia! São sete e meia da manhã. A gente já voltou aqui para o centro de Hamburgo. O Mark está voltando ali, ó. A gente parou aqui na lateral do estacionamento e ele foi ali perguntar. Aliás, foi ver se tem alguém, né? Sete e meia da manhã. O Mark foi lá, o escritório abre às oito. Ontem à noite chegaram vários outros motorhomes. Lá no estacionamento que a gente dava. É um lugar meio estranhão, assim, mas depois que você fica um tempo, você acostuma. A hora que a gente chegou aqui, tem fila de motorhome na rua. Enfim, a gente não sabe ainda, não tem nada garantido. Mas a gente veio para cá, acordou cedo e veio para cá para já esperar aqui. Vamos tomar café da manhã agora porque a gente não comeu nada ainda. Eu quero mostrar um café da manhã típico holandês para vocês. Que a gente vai fazer hoje. Gente, nem sei como está a cara, eu estou sentindo a minha voz meio rouca. Desculpa, né? Mas essas horas da manhã não dá. Não dá para eu me defender. Tem algumas coisas que o holandês come de café da manhã. Mas uma delas é um negócio que quando eu fiquei sabendo, eu falei, não. É mentira isso aí. Se alguém me contasse, eu ia falar, você está tirando a minha cara, né? Não é possível. Que é pão, manteiga, granulado. É isso mesmo, minha gente. Chocolate granulado. Quando a gente estava no mercado, eu achava umas caixas grandonas, assim, de granulado para comprar. Para a gente provar, eu quis comprar essa caixinha pequena aqui que é uma graça, olha. Aí tem diferentes tipos. Tem um que são umas lasquinhas de chocolate. Não é um confeitinho de açúcar. Esse aqui parece um granulado colorido, mas eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Ele é um pouco diferente. E o granulado de chocolate que a gente conhece. Aí tem o ao leite. E aqui dentro também tem um chocolate granulado que é amargo, meio amargo. A gente já comeu. Tenho que contar para vocês que a gente não aguentou as pontas. Não agora, foi outro dia. Mas eu quis guardar para mostrar para vocês. Aí vem todas as caixinhas separadas, assim, é muito fofo, olha. Esse daqui é de umas lasquinhas de chocolate. Esse é amargo e esse é ao leite. E o granulado amargo, granulado ao leite e o frutinha. Eles chamam o granulado de ragoslag. 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 Fala. Ragoslag. Vou comer, né? Isso aqui, vou mostrar para vocês. A gente provou. É gostoso, né, gente? Vai ficar ruim? É pão, manteiga com açúcar por cima. Como é que isso é ruim? Não é ruim. Mas de café da manhã, minha gente, de café da manhã... Aqui está meu pãozinho com manteiga. Agora eu chego com o meu granulado. O Mark falou para colocar mais, mas eu acho que está bom. Ficou um pouco na caixa ainda. A gente chegou à conclusão que os holandeses, eles são muito felizes, assim. Eles sempre falam oi para vocês, sempre estão sorrindo. Alguém que come isso aqui de café da manhã tem que estar sempre feliz. Não é possível. Esse é puro açúcar. Tudo isso? O Mark está saindo correndo para ir lá porque já deu oito horas. E a galera já está indo lá, gente. Está todo mundo desesperado para ficar no estacionamento. Vou provar aqui com vocês. É ruim? Não. Quando vocês eram crianças, já pegaram pão francês. Pão. Qualquer pão. Passaram manteiga e colocaram nescau por cima. Ou açúcar por cima. Então, me remete àqueles tempos, assim. Isso é uma safadeza, né? É uma safadeza comer isso aqui de café da manhã. Vamos combinar. Mas eles comem. Estão lá. Tudo vivo e feliz. Andando de bicicleta para cima e para baixo. Ó, eu vou comer aqui. Já volto para contar para vocês o que aconteceu. Se a gente conseguiu lugar de estacionamento. Ou não. Vamos piruar por aí? Não é bem piruar. A gente está sem internet ali. O nosso pacote de 3G já está nas últimas. Aí a gente vai em busca de um Starbucks para usar a internet um pouquinho. E os Starbucks estão tudo no centro, né? Então vamos dar um pulinho ali no centro de Hamburgo. Não vou mostrar muita coisa porque amanhã que eu vou mesmo filmar o vídeo de Hamburgo. Que vai para o ar bem mais para frente. Mas vamos ver. Até que a gente consegue ver alguma coisa. Está um fervo aqui no centro que está rolando a Parada do Orgulho LGBT. Olha, a sonzeira. Tchau, tchau. A gente saiu do centro porque tava muita zona, só que parece que a festa só tá começando e a gente parou no lugar que tá mais zona ainda. Eu só queria o Starbucks e um pouco de sossego. Então, a gente tava ali no centro e eu falei, vamos sair fora. Tá muito movimento, vamos pra um lugar mais tranquilo. Só que eu não conheço a cidade, né gente? E Hamburgo é uma cidade grande, tem quase 2 milhões de habitantes. E daí se contar a área metropolitana, tem quase 5 milhões. Tá tendo a festa aqui da galera, né? E onde termina a festa? Onde vai acontecer a festa agora, depois que eles passam pelas avenidas? Aqui é onde a gente tá. A rua fica bem suja, tem bastante garrafa de vidro e tudo mais. Só que agora estão limpando e vão limpando assim e passam rapidinho, ó. Já passam os dois caminhões limpando, aí a rua já tá meio que lavada. E agora tem esse tiozinho aqui pegando mais umas coisas. E a gente pegou o crappuccino, o meu é de pipoca caramelada com leite de soja, o do marca de banana com iogurte. Tô ou não? Tá bom? Gelado? Tá gelado? É pra putino, meu bem, é gelado. A gente tá voltando pra casa, aqui é a estação de trem central, aqui de Hamburgo. De volta pro nosso barraco. Gente, tá muito animada aquele centro ali, não dou conta. No fim das contas, não consegui fazer o que eu queria. Eu queria subir um vídeo, mas a internet no Starbucks pra upload tava bem fraquinha. Então eu meio que abandonei e aproveitei pra responder alguns comentários. Porque eu tinha que editar a coisa também, mas esqueci de levar o meu fone de ouvido. E tava muito barulho lá, não dá pra editar sem fone, sem chance. E tava muito animado, eu falei pro Mark, dá até vontade de ficar. Mas pra eu ficar, eu tinha que tá ou num apartamento, ou num hotel bem no centro. Que deram que eu cansasse 5 ou 10 minutos caminhando, eu tava na minha cama, entendeu? Deitadinha, ó, descansando. Porque é muito festeirê, não aguento não. E tem de tudo, não tem gente com criança, tem casal, tem gente mais velha, gente mais nova. É uma festa gostosa, assim, mas too much pra minha cabeça. Estou ficando tia velha, é isso. Ah, hoje é sábado, né? Tem que falar tchau pra vocês então, porque amanhã eu já começo outro vlog, outra semana. Então, meus amores, muito obrigada por terem ficado essa semana aqui comigo. Chamar o Mark aqui pra falar tchau comigo. Então, a gente se vê na próxima semana, a gente se vê no próximo vlog e a gente se vê na estrada. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.